Olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao Fusion for Brasil. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o que é o Fusion for Legacy. Então, sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. Antes de eu começar a falar o que é o Legacy, eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não vou estender muito esse vídeo. Até porque é bem fácil de entender o que é o projeto em poucos minutos. E primeiramente eu vou responder uma dúvida que quase todo mundo tem. O Fusion for Legacy será pago? Não, tanto o Legacy quanto o Retro serão grátis. Até porque não dá pra cobrar por uma coisa que nem é sua, né? O Legacy, pra quem não sabe, é um jogo feito por fãs. E os direitos comerciais do Fusion for pertencem a Cartoon Network. Então, obviamente, se eles cobrarem dinheiro pra jogar o Legacy, rapidamente a Cartoon Network simplesmente fecharia o jogo. Pois estaria acontecendo uma espécie de pirataria ali. Seria quase a mesma coisa deles estarem vendendo jogos piratas. E pra quem não sabe, pirataria é crime. Eu só queria esclarecer isso, porque teve um cara aí que fez um vídeo sobre o Legacy. E ele ficou enrolando uns 30 minutos, né? Pra falar o que era o projeto. E no meio disso tudo, ele falou que o Legacy e o Retro poderiam ser pagos. Então, agora vocês já sabem, né? Que isso é mentira. E que os dois jogos serão grátis. Então, agora vamos falar do projeto em si. O Fusion for Legacy é um fangame que está sendo produzido por uma pequena equipe de desenvolvedores. Que, assim como nós, gostavam muito do Fusion for Original. Talvez o desenvolvedor mais famoso do projeto seja o Will Tilt. Ou também conhecido como Tayaquizum. Ele era o maior hacker do Fusion for, e desde quando o jogo ainda estava no ar, né? Ele já fazia alguns modelos de itens, de personagens. E, geralmente, ele usava no Projeto R, né? Que era nada mais que um projeto que buscava fazer alguns novos itens, personagens, nanos e aras pro jogo original. Mas, nessa época, o Fusion for já não estava nem sendo mais atualizado pela Cartoon Network. E, cada vez mais, as pessoas estavam abandonando o jogo. E, mesmo após o jogo fechar, né? E o Will Tilt cancelar o Projeto R, ele continuou fazendo alguns modelos e artes conceituais do Fusion for. Até ele se juntar ao Legacy, né? Em 2015. E o Legacy ainda tem vários desenvolvedores talentosos, como o Virch, que é o ilustrador do projeto, né? Inclusive, foi ele que fez todas aquelas artworks dos personagens, né? Aquela do Gumball, do Rolf, e da maioria dos personagens lá, foi ele que fez. E, também temos o Pan Man. O Pan Man, né? Que é o compositor musical do jogo. E a atual versão da música tema do jogo foi feita por ele. E, pra quem não sabe, o jogo já teve duas músicas temas, né? O Legacy. Uma foi feita pelo Dex, 7322, que foi a primeira. E a atual, que é a do Pan Man. Inclusive, eu prefiro bem mais a do Pan Man, né? Eu acho ela bem mais legal. E o projeto, ele está em desenvolvimento, né? Desde o final de 2014. Mas é importante citar que o Legacy mudou bastante de lá até aqui. Pois, no final de 2015, o Dex, 7322, que eu tinha falado anteriormente, que ele era como se fosse o desenvolvedor criativo do jogo. Ele fazia as partes lá do site, e dava umas ideias pro jogo e tal. Só que daí, no final de 2015, ele saiu do projeto. E daí, a ideia principal do jogo, ela mudou bastante. Até porque depois disso, foi anunciado o Retro. E isso permite o Legacy seja um jogo mais independente do Fusion Fall original. E, pra quem não sabe, a ideia inicial era que o Legacy fosse igual ao Fusion Fall original. Mas, com os gráficos polidos e com alguns personagens extras. Que você só iria desbloquear eles após você derrotar o Lorde Fuse. Isso pra vocês verem, né? Como a saída do Dex, 7322, fez bem ao projeto. E agora vamos falar das coisas mais importantes, né? Que são as novidades do jogo. E após toda essa reviravolta, o Legacy pretende ser um jogo totalmente novo. Uma história mais desenvolvida, com novos personagens, com um mundo maior e mais bonito. E que agrade tanto os fãs do jogo original, quanto aos novos jogadores que conheceram o Fusion Fall através do Legacy. E, então, vamos começar falando dos novos personagens, né? Que a gente conheceu até aqui. E, entre os principais estão o Musculoso, o Fantasmão, o Robô Jonas, o Adão Leão, o Jake, Macaco-Aranha, o Gumball, o Darwin, o Buck, o Rolf, o Jack, o Boomer, o Frango, a Vaca, o Macaco, o Ray Ray, o Monroe e vários outros, né? Que ainda nem foram anunciados. A gente só... A gente tem uma ideia, né? Mais ou menos, de quais são eles, através daquelas silhuetas, né? Que a gente tinha lá nos devblogs, né? E falando nisso, já tem um tempão que eles não atualizam essas silhuetas aí, né? Com os novos personagens. Em breve, eles devem fazer outro devblog, né? Atualizando aí com os personagens que já foram anunciados aí. E, por enquanto, né? A gente também já teve algumas novas áreas anunciadas. A Rock Slice Hills, né? Que é uma área que vai ficar no Subúrbio, ali perto de... Perto de Ghost, Junk Ward, né? E de Patch Crack Commons. A gente também tem a Townsville Aquarium. Que é uma nova área que vai ficar ali no Downton. Também temos a Mandark Industries. Que é a parte de dentro daquela... Do laboratório do Mandark, né? Agora vai dar pra gente entrar lá também. Igual era com a Dex Labs. A gente também tem a Skull Island. Que é aquela ilha em formato de caveira. Que a gente já tinha no jogo original. Só que a diferença é que no jogo original, né? Quando você chegava na localização lá no mapa. Que tava a caveira, não tinha nada. E no Legacy vai ter a ilha lá. Tudo. Um monte de coisa lá na ilha. E a gente também tem Nowhere Pit, né? Que vai ficar perto de Nowhere. E o Townsville Zoo, né? Que é o zoológico lá que vai ficar... Perto daquela área lá que é focada em Townsville, né? Que a gente tem City Hall. Tem o Townsville Park. Também temos o Townsville Aquarium. Que foi anunciado. Agora também vai ter o Townsville Zoo. E a gente também tem algumas áreas, né? Que foram totalmente refeitas. Do jogo original pro Legacy. E temos o Sector V, que já mudou bastante. Temos o Camp Kidney, né? Que agora tá igualzinho, né? No acampamento de Laszlo. No formato das cabanas. Tá bem mais... Bem mais fiel, né? Ao desenho. Também tem o Genius Grove, né? Que mudou a casa do Dexter lá agora. Agora é a casa da Didi. Também temos Pricol Pines, né? Que era uma rota lá na floresta e tal. Que tinha... Porque o nome dessa rota é Pricol Pines, né? Que tem a ver com os pinheiros. E nessa rota não tinha pinheiros. Bem engraçado isso. Daí os desenvolvedores decidiram colocar umas árvores lá. Que são pinheiros, né? Nessa rota. Também tem o City Point, né? Que era aquela área que ficava na divisa do subúrbio com o Downtown. E eles mudaram um pouco lá o parque temático e a cidade. Decidiram colocar novos personagens lá. Pra quem não lembra, era bem vazio aquela área. Só tinha o Blue e mais um NPC aleatório lá. Era bem vazio aquela área. Também eles mudaram a área 51.1. Eles colocaram, né? Aqueles agentes secretos do Johnny Tash lá. E mudaram um pouquinho também lá. Também tem Candy Cove que eles reformularam totalmente. Tá bem diferente agora. As casas mudaram, as ruas. Tá bem diferente agora. E Pokéox, né? Que eles estão começando a mudar agora. Inclusive a última Peak of the Day, né? Que saiu. Foi focada em Pokéox, né? Eles mostrando lá como é que eles mudaram aquela pracinha que tinha lá. E tá bem interessante. E mais algumas novidades que eles anunciaram. São as novas nano missions, né? Que são as primárias e as secundárias. Sendo as primárias, as missões que você será obrigado a fazer pra passar de nível. Ou seja, toda vez que você completar, né? Aquela barrinha lá de Fusion Mother que faz você subir de nível. Antes de você passar pro próximo nível, você será obrigado a fazer uma missão nano. Igual era no jogo original. Daí você vai completar essa missão nano e na hora que você completar, você vai subir de nível. É basicamente isso. E as missões secundárias, que são missões não obrigatórias. Que vai ser, tipo assim, você tá lá no mapa de boas, daí você encontra um NPC e ele tá com uma missão nano. Daí você pode fazer essa missão nano, tipo assim, aleatoriamente. Ou então você pode encontrar com os fusions, né? Em áreas aleatórias, daí você mata ele e ganha o nano. Essas vão ser as missões nano secundárias. Então, elas são nanos, assim, de personagens em secundários e tal. Não são obrigatórias pra você passar de nível. É como se fosse o contrário das missões primárias, né? É basicamente isso. E a gente também tem a retirada daquelas montanhas aleatórias, né? Que faziam as fronteiras entre algumas áreas. Os desenvolvedores, eles preferiram retirar elas e fazer fronteiras próprias entre as áreas. Ou seja, a gente não vai ter mais aquele monte de montanha feia que tinha no mapa lá, né? Agora as áreas, elas vão ter divisas próprias. Igual tá nessa pique aí que tá passando na tela aí. Que é uma divisa entre o Sector V, né? Eu acho que é o Sector V, isso aí. E Candy Cove. Mas é bem engraçado, né? Porque Sector V e Candy Cove não faziam uma divisa, assim, lá no jogo original. E pode ser que no Legacy eles tenham essa divisa aí. E obviamente a gente também teve uma grande melhora gráfica aí. Que é resultado da nova versão do Unit, né? Que está sendo usada. E quando a gente poder jogar tanto o Retro quanto o Legacy, Essa melhora gráfica será bem evidente, né? E mesmo assim a gente jogar, né? Os dois jogos, a gente já pode ver essa melhora gráfica através das Picks of the Day. A gente já pode ver aí que o gráfico tá bem mais bonito, né? E os modelos, assim, das árvores, dos objetos em geral, nem são os personagens. Em questão, assim, do ambiente, está bem mais bonito do que no jogo original. E bem, eu acho que isso é tudo que eu tinha pra falar sobre o Legacy. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, né? Que eu ainda não expliquei muito bem aqui no vídeo. É só deixar aí nos comentários que eu respondo ela pra vocês. E não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! E não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal.